O canal entrega música oficial. Vai falar não porra. O dinheiro, cê vai pra nuagem. Vai chamar o chefe. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai falar não. Os meninem é ruim, é poucas palavras. E elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara. Os meninem é ruim, é poucas palavras. E elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara. E aqui euу de pai tá sujo, fazendo barulho. Todo mundo, tô conquistando de tudo. É aqui euu de pai tá sujo, fazendo barulho. Rodando o mundo, eu conquistando de tudo Luz milenão, é boca a spala Em delas pés, meia o pé de prajo da na casa É que o de pés da suti, meia o pé de prajo da na casa É que o de pás da suti, fazendo barulho Rodando o mundo O de pás da suti, fazendo barulho Rodando o mundo, eu conquistando de tudo Calvão, solte, e elas dançam a demonião Mas vim do show, dizendo que é minha pã Calma lá, pera lá, deixa eu ver as procedências Se eu pegar essa menina, vai ser com uma violência Vai ser santa pão, nesse seu bundão Gata, faz a posição, minha mão tá com pressão E vai ser santa pão, nesse seu bundão Gata, faz a posição, minha mão tá com pressão Menina, vou te deixar louca Vou tirar essa falsinha com o dente da minha bunda Menina, vou te deixar louca Vou tirar essa falsinha com o dente da minha bunda É bocas palavras, e elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara Dos menina é ruim, é bocas palavras E elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara É que hoje o pás da suti, fazendo barulho Todo mundo, tô conquistando de tudo É do bad boy que elas gostam, de tomar tapa na água Mas querem na cara, assim que ela se apaixonou Não, o menino é ruim porque tem que ser Não soubesse por prisão em você Só que sou chato, quero me saber Hoje tô à vontade, é dia de lazer Pode descer o balde, hoje é com a minha conta Muita mulher em volta, de uma ponta a outra Já é normal a rotina, nós só passei na mira O que eu ganho tom, com elas compartilho A dança inevitável na hora, no olhar Cara de safada e maldade, no olhar, no olhar Emplaquei no pulso, emplaquei no culá, culá Atras estão do lado de cá, bem pra cá E se em São Paulo, a gente é bem pior Já fica as palavras, não deixa assim, nem dó O menino não tá focado na busca do melhor Hoje o pai tá sujo e é um, um menino Os menino é ruim, é poucas palavras E ela pede mesmo, pede pra jogar na cara Os menino é ruim, é poucas palavras E ela pede mesmo, pede pra jogar na cara É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Roda no rumo, tô porquizando de tudo É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Roda no rumo, tô porquizando de tudo É poucas palavras E ela pede mesmo, pede pra jogar na cara Os menino é ruim, é poucas palavras E ela pede mesmo, pede pra jogar na cara E ela pede mesmo, pede pra jogar na cara É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Roda no rumo, tô porquizando de tudo É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Roda no rumo, tô porquizando de tudo Uh, 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 uh Vá falar não? Que pariu, hein? Tá foda, hein? Vá falar não, mulher da puta. Tá um fodido. Aí, padrinho. E aí, cadê o dinheiro? Seguinte, já dei uma assajada aqui, mas o moleque não quer falar não. Não vem com desculpa não, meu irmão. E aí, o que a gente faz? Vamos quebrar? Os moleques são ruins, eu quero dinheiro. Tá foda, não vai ser fácil. Mas eu quero essa porra desse dinheiro, rapaz. Isso aí pra nossa carreira bate, né, histórico? Traga que esse monstro aqui, ó. Vai dar muito o sonho, só. Eu nunca gostei tanto de apanhar a gente de alguém. Nunca gostei tanto. Maraca, foda. Prazerzão. Vamos pra cima, esse bagulho, tomara que esse. Que espoda, né, porsche? Canal Prega Músicas Oficial.